Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, mais um vídeo novo, hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência usando a Show Caps, tá? Que é as cápsulas de tratamento pro cabelo da Anatelis, então antes de mais nada não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão no rio e clique em gostei, pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais, tá bom? A luz piscando, mas é isso gente, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom gente, então antes de mais nada deixa eu contar pra vocês o que aconteceu no meu cabelo, tá? Porque eu tô aí sumidinha, então vocês não estão a par do que vem acontecendo, tá? Eu tive covid e a primeira vez que eu peguei foi em 2020, no mês de junho no aniversário da minha filha, eu estava com covid e no ano passado, no finalzinho de 2021, no Natal também contraí novamente. Então gente, o meu cabelo ele já vinha de uma queda, porque juntou tudo pós-parto, juntou a covid e depois quando eu tava me restabelecendo, veio a covid novamente, né? E assim, o meu cabelo gente, ele já estava bem fragilizado, tá? Da primeira vez que eu peguei covid mas eu tomei algumas cápsulas, deu uma melhorada. Só que depois eu comecei a usar o creme alizante da Rola vocês sabem, muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo chegaram até mim por conta disso, tá? E assim, eu amei utilizar o creme alizante da Rola e eu dava um intervalo ali de dois, no máximo três meses pra poder fazer a aplicação. Então gente, eu não tava cuidando do meu cabelo, vou soltar um vídeo pra vocês explicando um pouco melhor assim, mas só pra vocês entenderem a situação que o meu cabelo estava. Vou deixar fotos aqui, tá bom? Pra vocês acompanharem. Eu não ocupo o creme alizante nunca, porque gente, ele é maravilhoso mas a ausência de cuidados com que eu estava tendo fez com que o meu cabelo ficasse dessa forma Resumindo tudo. No mês de abril, eu cortei o cabelo, eu deixei ele bem assim, curtinho, gente não tinha nem essa partezinha aqui, mas... E assim, por mais que a gente não tire muito, às vezes o nosso cabelo não tem jeito é cacheado e ele vai encolher. E aí, o que que aconteceu? Eu tirei aquelas pontinhas ralas e dei uma ajeitadinha ali onde estava a falha, né? Porque eu tive uma falha muito grande atrás do cabelo. E aí, gente, depois disso eu comecei a tomar o suplemento da Anatelis. Vou deixar a data pra vocês aqui do início pra vocês entenderem um pouco melhor, porque faz um tempinho já que eu parei e eu não estou me recordando das datas, sequelas, né? Do Covid, mas enfim. Aí, gente, o que que aconteceu? Comecei a tomar as cápsulas fiz a medida do meu cabelo e vou deixar pra vocês a primeira medida agora e depois eu coloco as duas últimas, tá? Oi! Hoje é dia 10 de maio e eu vim medir o meu cabelo pra vocês verem o tamanho que ele está, tá? Como vocês sabem, eu estou tomando as cápsulas da Anatelis e vamos ver aqui como esse cabelo vai se comportar. Ó. Ó, gente, até o 44 tem cabelo, tá? Ó. 44. Na parte de cima. E eu volto em breve pra trazer o resultado usando as cápsulas pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijo! E aí, superado tudo isso, agora eu vou contar pra vocês onde entra essa belezinha aqui. Bom, gente, então a Show Caps da Anatelis é um suplemento alimentar, né? Que tem vitaminas e sais minerais que ajudam aí a nutrir o nosso corpo pra ajudar no crescimento do cabelo, no unha, ajudar na pele, enfim. É um suplemento vitamínico, tá? E ela é composta, gente, por muitas vitaminas. Vou falar pra vocês aqui algumas, ó. A vitamina A, C, D, E, B1, B2, niacina, ácido pantotênico. Também é composta por vitamina B6, ácido fólico, biotina, vitamina B12, vitamina K, cálcio, ferro, zinco, cobre, iodo, selênio, cromo e manganês. Bom, gente, então resumindo, algumas das vitaminas que possui aqui não tem nessa daqui e também não tem na da Forever Hair, que é a que eu tinha em embalagem, tá? Então, assim, é uma vitamina bem completa. Inclusive, eu reparei que a quantidade de nutrientes, a quantidade de gramatura total que possui nessa daqui e nessa da mesma vitamina é diferente, ó. Ó, vou dar um exemplo pra vocês. A vitamina C aqui tem 13,5 e aqui tem 45 miligramas, tá? O zinco aqui, ele tem 7 miligramas. Na Dana, Teles, tem 4,9. Então, assim, vai variando, tá bom? A quantidade de vitaminas nos produtos. Se vocês ouvirem qualquer interferência de barulhinho, gente, a minha filha está de férias. Então, pra eu gravar vídeo, eu tenho que utilizar a vozinha dela aqui atrás no fundo, tá bom? Então, desconsiderem isso aí. Bom, gente, referente às cápsulas, elas são grandinhas, mas não tem problema de você ingerir porque elas são gelatinosas e isso facilita muito. E pra quem tem queimação no estômago, como eu, que sou uma pessoa que já tenho ali, né, alguns probleminhas com o estômago, então eu não posso tomar nada que, assim, prejudique. Eu senti muita diferença quando eu tomei a vitamina da Forever Hair, por quê? Ela não é gelatinosa, então ela vem com um pozinho. Se eu tomava antes do café da manhã, eu passava muito mal. Ou sem comer alguma coisa, eu passava muito, muito mal. Então, essa daqui eu já não tive esse tipo de problema, porque, gente, ela é gelatinosa. Então, pra você que tem aí algum problema de estômago, como gastrite, enfim, não tem problema porque você não vai sentir ardência nem nada, tá? Diferente das outras, gente, eu fiz a ingestão dela no período noturno. Então, eu jantava, depois eu tomava e passava umas horinhas e ia dormir. E eu gostei bastante de fazer assim, por quê, gente? Porque depois, quando a gente vai descansar, é o momento que o nosso corpo, ele tem ali pra buscar as vitaminas, né, enquanto a gente descansa. Então, eu gostei muito de fazer dessa forma. Então, basicamente, é isso, tá bom? Falei pra vocês das cápsulas, falei pra vocês das vitaminas. Uma coisa importante, vocês devem estar me perguntando, tá bom, Dani, onde que eu compro essas vitaminas e será que deu certo? Vou deixar passando pra vocês agora, tá bom, as medidas pra vocês verem que realmente deu certo. E vocês encontram essas cápsulas no site da Anatelis, tá? Eu vou deixar aqui abaixo pra vocês no box de informações. Então, vamos lá pro tão esperado resultado. Coloquei meu polvo depois de um mês pra vermos como que está este cabelinho aqui, tá bom? E aí, gente, vamos para a hora da verdade. Vou pentear aqui. A fita tá aqui. Bem certinho, né? Isso. Da última vez, tinha dado 44, né? Então, vamos ver quanto dá agora. Ó, gente, tem cabelo ainda, ó. Peraí. Ó, vocês estão vendo que tem cabelo ainda, né? 46. Então, o meu cabelo, aqui em cima, ele cresceu 2 centímetros. Então, como vocês puderam ver, o meu cabelo, gente, ele cresceu bastante. Ele cresceu cerca de 2 centímetros na parte da frente, tá? Com um mês. E atrás, eu fiquei com medo de errar um pouquinho. Mas eu senti que ele cresceu bem mais, tá? Porque o meu cabelo, na parte da frente, ele tem um crescimento menor do que o da parte de trás. E assim, gente, atrás, ele cresceu cerca de 2 centímetros e meio a 3 centímetros, tá? Eu ouso dizer. Por quê? Porque eu acho que, assim, deu uma diferença muito grande na fita. Então, eu vou me basear pelos 2 centímetros, 2 centímetros e meio, tá bom? Porque atrás, como eu já disse, cresceu bem mais do que a frente. E assim, gente, eu gostei muito do resultado. Vou deixar algumas fotos pra vocês também de quando eu cortei o cabelo e de como está hoje, tá? Eu ainda preciso dar uma paradinha ali pra ajustar a parte de trás. Mas vocês podem ver que o cabelo tá bem maior. Essa parte da frente aqui também, olha, cresceu muito, né? E assim, gente, eu acho um crescimento muito satisfatório, tá? Essa questão de 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Porque o nosso cabelo, ele cresce de 1 a 2 centímetros, dependendo do organismo. Graças a Deus, eu tenho um cabelo que ele tem um crescimento bom. Isso é genética. A gente sabe também que o crescimento é uma questão de genética, né? E eu senti, gente, que meu cabelo, ele tinha dado ali uma estagnada, né? Tanto que a maioria desse período eu usou cabelo preso. Porque eu senti ele muito curtinho. E de 2 semanas pra cá, que eu comecei a ver o resultado. E realmente, gente, meu cabelo, ele cresceu demais, ó. E agora eu vou lutar para que aos pouquinhos eu vá igualando, né? Tirando essas pontinhas assim, mais ralas. Mas outra coisa que eu quero reforçar com vocês é a seguinte. Não adianta a gente querer que o nosso cabelo cresça só tomando cápsulas. Tem que ter uma mudança de hábitos. Precisamos beber água, ingerir frutas, comer direitinho, evitar besteiras e assim. Tudo isso contribui pro crescimento do nosso cabelo, das nossas unhas, pra aparência da nossa pele. É maravilhoso, né? Vocês viram aí que meu cabelo, ele cresceu muito, né? Então, vale a pena. Pra vocês que querem adquirir essas cápsulas, eu vou deixar o link aqui abaixo, no box de informações, no site da Anatelis, que lá vocês conseguem encontrar, tá bom? E também tem revendedores que entregam pra todo o Brasil. Então, vale a pena você conferir. E é isso, gente. Eu tô super feliz, super satisfeita. Eu senti que o meu cabelo, gente, ele encheu. Encheu de uma forma. Tem gente que fala assim, Ai, mas quando você toma cápsula, o seu cabelo, ele não enche. Isso é impressão, que não sei o que, não sei o que. Mas, gente, é assim. A partir do momento que você tá nutrindo o seu fio, é óbvio que ele vai receber essa nutrição e vai reagir. Né? Então, assim, eu super acho que quando eu tô tomando cápsulas, o meu cabelo, ele enche. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, já sabem, não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Clique em gostei pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais, tá bom? E se tiver sugestão de vídeo, coloca aqui embaixo também, tá bom? Que eu vou amar trazer pra vocês. E é isso. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Um super beijo e... Tchau! 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 Tchau!